Olá, aqui é o Cheito, bem-vindos a mais um vídeo de Ranker de Duelo. Hoje eu vou jogar de Al Kuang, que o Romulo pediu. O Al Kuang, eu considero ele bem legal de jogar, só que em alguns matchups eu sei que vai ser complicado de ganhar jogando com ele. Então, vamos lá. Eu tenho que ir contra um assassin, ou um guerreiro, ou um guardião pra dar bom. Agora, mago... Mago e ADC complica a minha vida. Fala, Cheito, danza, borou. Precisa de nerf? Precisa. Nerfaram só um? Só nerfaram a um dele? Tem que nerfar a U, tem que nerfar muita coisa desse bicho. Ribou, o cara foi xipique. Ele vai muito arradar no meu cu, não vai? Esse cara vai muito arradar no meu cuzinho. Mano, quem lembra de um jogo de Al Kuang bem das antigas que eu estava contra um Poseidon? Eu ganhei essa desgraça ainda. Velho, o bagulho foi difícil. O bagulho foi difícil de ganhar, velho. Contra uma Isa também. Quem lembra quando eu joguei contra uma Isa de bolha? Meu amigo, foi muito difícil de ganhar aquela desgraça. Hunter ou Mago, eu tenho que banir. Eu vou tirar a Isa mesmo. Al Kuang. Al Kuang. Vamos nos encontrar alguns escândalos. O deserto e eu somos um. O Sr. Kuang. Essa aqui é maneira. Sr. Kuang. Ai, tzucu. Tzucuku machuca, né? Mas, igual eu falei, é um assassino. Não é um ADC. Ele é um assassino que bate um pouquinho de longe? Tipo um ADC? É. Só que ele ainda é um assassino. Ele tem que chegar perto de mim pra brigar. Então, talvez dê jogo. A questão é que é um Tsukuyama com uma bordinha de diamante. Então, o cara pode ser que jogue muita partida de Al Kuang de Tsukuyama no duelo e atrai hard. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai se suceder essa partida aqui. Como é que ele tem desarme e stone, né, velho? Eu uso desarme dele e o stone dele me foda, hein? Você não vai me invadir não, né? Seu filho de cabrito. Pô, filho de cabrito. Você não vai me invadir não, né? Se invadir é corno. Fala mesmo. Vamos. Ele deve ter feito o double buff, né? Ative o dele de graça. Ele fez double buff, provavelmente. Tá com mais gold do que eu? Não tá, não. Não deve ter feito, não. É, igual eu falei, ele dá muito skill de longe, né, velho? Ele é praticamente um god ranger. Vem fodendo. Olha a vida que ele ficou. Fica parado, senão eu tô muito dando essa porra aqui. Bancroftzinha pronta. Eu queria que ele veste a mim, por isso que não usei o Aegis nos tiros que ele teve, que ele, tipo... Nos primeiros tiros, só que entrou o Aevo na minha frente, velho. Pelo amor de Deus. Não é porque eu peguei, foda-se. Eu não tinha minha 1, velho. Que merda. Seu Aegis me A1 conseguiria desviar da saúde dele. Pelo menos eu peguei o Red e ele não pegou XP extra, mas só que ele pegou o Fush. Tá mais chato. Tá no meu buff não, né, filho? Ele tava low life, se eu ia ser meu buff, eu comi o cuzinho dele. Saúde do Sukunomi é meio forte, né? O bicho vai voltar rápido, né? O bicho ultou e já voltou, vai tomar no cu. Ele vai me dando dano de muito longe, velho. Tanto com, tipo, com as 4 skills dele, ele consegue gravar 3 de muito longe. Vou dar um Bzinho. Vou fechar a minha botinha nível 2. Olha esses skills de longe, velho. O bicho é um ADC praticamente. Vou botar o Braisser. 10 segundos pro meu Braisser, pro meu Voyage sair, voltar. Ele vai dar B. Vou dar uma botinha de roubo de vida mesmo. Por Deus mais, depois de 2 anos, uma partida bugou. Eu levei aquele Bande de 11 horas. Porra, é sacanagem. Tentar mandar tickets pra eles, pra eles. Ver se eles fazem alguma coisa pra te ajudar. Porque Bande de 11 horas é sacanagem. Fala que ele pode me mandar isso na Wave, limpar o Wave inteiro. Eu não tenho essa posição. Se ele não tá, vou deixar ele vim até mim. Vou nada. Vou sim. Que cagada que eu não usei ARS no primeiro hit da ult dele. Foi muita cagada. Opa, falando em cagada? Falando em cagada? Porra, bicho. Mano, é nem a time ali agora. É nem a time ali agora. Holy shit. Preciso de sua ajuda, por favor. Não precisa de sua ajuda, por favor. Não dá pra eu ler agora, não. Ai, que dano do caralho. Puxa, aquele vai ter hoje, daqui a pouco. Necessito, gente, se puder mandar uma mensagem, por favor. Mano, vai no meu Discord lá, que você me encontra lá. Vai no meu Discord, me marca e tal, e depois eu respondo você. Segunda ativa, vai ser o quê? Pinsal, shell, blink, thorns. B***h, get off my wave, b***h Tomar esse head aqui, trocar minha Ward Uau, realmente não sei qual segundo ativo eu vou fazer Vou fazer um blink mesmo Pra conseguir chegar nele Agora eu vou fazer attack speed, talvez só que se base pra cortar esse healing dele aqui Ele tem shell, ok Talvez o shell fosse bom também, mas sei lá Como é que ele conseguiu ultar minha ult, velho O cara teve reflexo muito bom agora Deu B, né Mano, como que ele conseguiu ultar minha ult, velho Eu dei um stun nele, mas filho da puta conseguiu stun na saída da minha ult Mas ok Só que quase que eu matei ele ainda, velho De novo, os minions me deram um pequeno bro de brocha ali e me fuderam Mano, se sou eu ali e eu sou o Utsuko e ele é o Kong, minha ult não ia sair, velho Porque ele lutou depois de minha ult, que depois que eu lutei, tá ligado E eu, tipo, minha ult teoricamente dá um mini stunzinho, né Mas ele conseguiu fazer isso, o cara foi um ninja Ele usou o shell também? Não sei se ele chegou a usar o shell Hum, essa luazinha aqui é bem chata, né Ele tem dois ativos defensivos, eu só tenho um Um, essa luazinha aqui é assenta, né Um, essa ela é de um Um, essa luazinha aqui é bem chata, né Um, essa ela é uma minoria Um, essa ela é uma ped Θ chunk Uma, essa ela é de um Um Vou fechar uma Toxic Blade para ter meu anti-healing e depois vou fazer Foucafocada em cadência, para conseguir derreter ele mais de boas. Vou fazer um tweet sim, Otsu, mais tarde. Você está falando com esse Shingetsu Strike aí, bitch. Tu é assassino? Bate de perto, vagabunda. Olha esse boneco batendo de longe, que chatão. Ele é tipo uma DC, literalmente. Vai para o céu, vagabunda. Não faz beats aí não contra o Maokwang, gênio. Na real, eu derreto aquele bagulho ali. . . . . . . . . . Eu sou o primeiro dos knights. Se o mago tivesse como fazer choquinho, eu buildava, hein? Se o mago tivesse choquinho, eu buildava pra caralho. Se o mago tivesse choquinho. 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 Se eu pegasse ele ali, ia ser nice. Se o mago tivesse choquinho. 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 Também acho que eu joguei meio mal. Blinquei nele e não consegui dar o que eu queria fazer, sabe? Dei blinquei na hora que ele já tava indo pra trás e tal. É que tipo assim. Eu vou ter aqueles zoadores dele. Que é o desarme e o stun. Pra ir pra cima, saca? Mas não deu tão certo. O negócio é puxar ele pra uma fight aqui nesse bull demon. Ele deve que não vai querer vir. Mas se ele vier, eu viro nele. Ele é muito rápido, velho. Ele rouba o meu move de speed. E aí. Aqui tem o seu poder. E aí. E aí. BIT. SAI DA MINHA PARTIDA, VAGA BUNDA. GG, mas eu não tenho nem pra me preocupar Agora é GG Joguei, mano Eu joguei, mano, essa partida, velho Nossa senhora Tava só me carregando essa tarde inteira pra jogar essa partida aqui GG Dá like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou, que nóis Ó, ó Ó Dá-lhe no dá-lhe da vingança, hein